Chegou o grande dia da expedição do Pato Mergulhão, a gente começa hoje essa grande aventura, a gente vai para a Chapada dos Veadeiros. Um dos poucos redutos do Pato Mergulhão, nosso embaixador das águas do Brasil. Chapada dos Veadeiros, sertão de Goiás. Entre as belezas do cerrado brasileiro, vive o Pato Mergulhão, uma das espécies mais ameaçadas de extinção do mundo. A ave que já fez parte da ave fauna argentina, paraguaia e brasileira, hoje se encontra restrita a quatro ambientes de Minas Gerais, Goiás e Tocantins. A espécie não passa de 250 indivíduos. O nosso intuito é divulgar o Pato Mergulhão para que todos conheçam a importância que ele tem na conservação da biodiversidade, compartilhe e nos ajude. A situação é dramática e por isso exige ações imediatas. Uma delas é o tema da websérie em seis episódios, que será exibida no YouTube. Uma difícil, fascinante e emocionante jornada em defesa da vida. Prestigie. A CIDADE NO BRASIL